Inscreva-se no canal, deixe o like, beijo no canal dos meus vlogs, pra quem não é inscrito pra se inscrever, família. Essa é a dica, família, eu tô aqui. A dica é essa cena, é uma cumprida, um aniversário, família. A dica é essa, família. Vamos aqui, é o Converso Senna. Essa é a cena, família, manda-lhe um ala. Afinal, ele tá uma onda, você pergunta-lhe a eles. Tô a ver, tô a ver, tô a ver. Essa é a cena, família. E aí, família, como vocês viram no vídeo, estamos aqui, é um aniversário, pra curtir com a family. Sabem como é que é, deixa o like, inscreva-se no canal. Olha lá, pessoal, me dão um cheirinho só do bolo, olha lá. Bolo, fazaram o bolo, quem veio de para os meus vlogs, que foram famosinhos, mas não é problema, família. Isso é sério, deixa o like no canal, é pá. Quem quiser me mandar um presente, já sabe. Vou deixar aí o número dos correios, na descrição, a ver o que é, Sessão. Hã? Foi pronto. O que? Não sei. Por experiência, sabe ali. Tá nice, meu coto. Tamo com a family aqui, tamo com a family aqui, inscreva-se no canal, é um com a family, diga-se assim. Família, apanha lá. Full birô, caída, full cerveja. Tá aqui o pessoal querendo jogar? Uh, não, xericais. Like, se inscreva no canal. É isso, galera. Fui. Até mais outro vídeo. Foi.